Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. NONTEGAMES DE VOLTA E Guizada dessa vez vai começar a Copa PES Team BR e é isso mesmo a primeira partida contra o canal dos boleiros o Oziel isso mesmo galera então vamos pegar o nosso time lembrando que a primeira partida é aqui no canal NONTEGAMES e a segunda partida vai ser lá no canal dos boleiros link tá na descrição aí do segundo vídeo dele. Então manos não percam esta chance e vão assistir lá o segundo jogo também mas depois de assistir esse aqui beleza então vamos para o jogo vamos primeiro arrumar o time né acho que eu não sei se eu tinha ah eu tinha salvo aqui alguma coisa deixa eu só arrumar aqui alguns detalhes ok vamos então uniformezinho vamos colocar o nosso uniforme maroto aqui que a gente criou pra esta copa né manos então vamos lá Beleza belezas noite estação do ano pode ser a configuração do sistema tudo certo manos com a boa sorte aí Oziel e vamos pro jogo primeira partida da Copa PES Team BR e que vença o melhor ou com mais sorte bora E vai começar a partida e vai começar a partida e manos como que vamos Fomos vice campeão da última copa mas isso não pode ser levado com pressão que era um jogo diferente era o PES 2017 e vamos que vamos Vamos lá mano vamos lá vamos lá vamos lá cada jogo é um jogo Vamos lá Eu esqueci de botar meus fones de ouvido vou botar depois Nebruine Bolão Ah Gabi toca boa Não cara que isso aí eu viajamos demais Boa Deixa eu botar meu fone de ouvido aqui rapaziada deixa eu botar meu fone de ouvido Agora eu escuto o jogo Agora eu escuto o jogo agora melhora a coisa Olô que isso Que isso meus amigos vamos 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 De Bruine Vamos dobrar as costas Vamos dobrar as costas Não caramba aí erramos muito velho Boa Alisson Aqui embaixo Agüero Gotse Agüero Gotse Agüero Gotse Não era para o Douglas Costa não Vou fazer uma troca no meu time Douglas Costa do outro lado Errou velho De Bruine errou esse gol velho Não acredito mano Não eu não estou acreditando nisso Onde queria Deixa eu botar aqui Deixa eu trocar os lados aqui Deixa eu trocar os lados aqui Que eu inverti os lados Agora Agora a gente vai dar certo Agora vai dar bom Aham Aham É isso aí mesmo Lá para o Agüero Lá para o Agüero Lá para o Agüero Não acredito que eu errei esse gol velho Não acredito Não acredito mano Não acredito Não acredito Bolão Ele recebe em boa posição E ele recebe em boa posição A bola Vamos lá As costas Vamos lá Escantei para a gente Escantei para a gente Vai cobrança lá do Douglas Costa Vai cobrança do Douglas Costa Vem 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 Agüero Toca aí Bolão É falta para a gente É falta para a gente Vamos caras Vamos Eu gosto de usar a bola Agüero Pedido Não estava Gol Sérgio Agüero Tá lá mano Ibramovic Agüero Papum Papum Olou velho Ibramitovic Tocou para a cara Eu achei que estava muito impedido mano Mas deve Eu acho que tinha um cara lá atrás Tá ligado Mas Agüero 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 é um dos meus jogadores favoritos Até na vida real Cara Eu já tinha falado isso Eu repito Agüero é muito Fodástico mano Fodástico Vamos lá 1 a 0 Mas tem muito jogo pela frente ainda cara Muito jogo pela frente O Ziel Joga Bem velho Então Podemos dar bobeira aí Pegar a bola mano Não deixa cruzar Não deixa cruzar Não deixa cruzar rapaz Aí Perigosa bola Vamos que vamos Que bolão Rose Vai Ah Para o Gotze Ah Defendeu o goleiro Foi bem nessa hein Foi bem nessa Para caramba Pega a bola Bolão Tirão O nível da bateria está baixo Tem que trocar de controle depois Vamos que vamos Ah cara Ibra Deixa eu trocar de controle Que já estamos com o controle indo para o saco Os dois estão A bateria está ruim Mas vamos para o segundo tempo então Aí Vamos que vamos A máquina me atrapalhe E começa no segundo tempo Ah viajei Nossa caramba Bolão De Bruyne Agüero Vai para o Gotze Tom as costas Tom as costas Tom as costas Caramba velho Molão Agüero Olhas costas Ah velho Aí não dá velho Aí não dá velho Aí não dá Bolão Tira Afasta Que bola Que bola Agüero Ah, não acredito que erramos, cara Erramos esse gol, velho É pra dar uma cavadinha, ele não deu, velho Ele não deu, ô Ibra É, o jogo tá perigoso O jogo tá perigoso, mano O Ziel tá vindo pra cima no finalzinho de jogo Não sei se eu vou levar os três pontos Aí, mas vamos que vamos, cara Primeira partida Dessa Copa Tá começando com surpresa aí, o Ziel Achei que não tava muito treinado, mas O cara veio com tudo, hein Vamos que vamos Vamos, Douglas Costa Corre mais que ele, Douglas Costa Vamos Ibra Nunca critiquei Mano, mas ele tá defendendo muito, cara Que que é isso, senhoras e senhores Olha esse lance, velho Douglas Costa Cruzou Ele tirou Eu bati Minha Nossa Velho Que que é isso, cara Meu Deus, velho Mas pelo menos vamos levar os três pontos aí A princípio, né Ah, vamos ver se a gente coloca alguém aqui nesse final de jogo Ou deixamos assim Acho que Acho que é deixar assim Acho que é a melhor opção, na verdade, né Talvez tirar aqui esse lateral Vamos nos complicar Deixar esse zagueiro aqui Uhum Viggo Martínez Não Já o Douglas Costa Cansado Ou não Não, cara Não tô a fim de tirar ninguém, não Vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Final desse jogo Depois de jogar outra Depois de ter outra partida Contra o Oziel Que era no canal dele Então vamos lá O Douglas Costa O Douglas Costa Não deu pra ele Não deu, velho Eu não acredito, cara Não, cara Vamos tomar o gol no final da partida, né Não Rasga esse cara Mas não toma o gol, cara Não, velho Tá bom Ufa Mano, um a zero suado Suado, um a zero Mãe, meu Deus, cara Um a zero suadaço Suado Tá ligado? Suado Foi esse jogo, velho Que que é isso, hein O que eu errei de gol também Olha isso Caramba, velho Eu errei muito gol Tomara que a segunda partida Não jogue assim Que eu tenho uma melhora Nessa segunda partida Porque, mano O que eu errei de gol Não tá no GB, mano Então, gurizada A segunda partida Lá no canal do Oziel Link tá na descrição E não se esqueçam de também acompanhar as outras partidas E os outros canais Que estão todos aqui na descrição Beleza, gurizada? Bota aí Hashtag Team Notag E vão lá no canal do Oziel No vídeo que tá aí abaixo E coloquem nos comentários Comentem qualquer coisa aí Sobre a Copa Sobre o jogo E botem no final aí Pra representar nós aí Bota Hashtag Team Notag Beleza, gurizada? É nóis Então Vamos que vamos Força Pra gente levar essa Esse título Quem sabe, né? É meio difícil Mas quem sabe Jurizada Pra quem não sabe Pra quem não viu aí No início do vídeo Eu botei o anúncio Da Formove O que é a Formove? É um aplicativo Concorrente da Uber Onde vocês vão ganhar Muitos prêmios E até o dinheiro De vocês de volta Em questão de viagens Como motorista Ou como passageiro Então se cadastrem Se cadastrando Como passageiro aqui Vocês ainda vão participar De sorteio Do PES 2019 Ou do FIFA 19 E como motorista Eu vou organizar Um sorteio Ainda melhor Para todos Que se cadastrarem Como motorista Uma premiação De um valor Muito mais alto Beleza? Então se cadastrem O link tá aqui Na descrição Aqui abaixo Logo abaixo Do vídeo Do Oziel Eu tenho o link Da Formove Usando o código Noteg Tá aqui abaixo É só vocês cadastrarem Pelo celular mesmo Pelo aplicativo Beleza galera? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E é nóis Falou Um abraço Fui Tchau 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 Tchau